Então é este somatório que eu gostaria de iluminar como a tradução do que eu considero ser patriotismo. E faço esse resumo, essa articulação de todos esses itens tópicos, a nossa história, respeito às leis, respeito à democracia, às instituições, respeito às pessoas, ponderação, sensatez, porque este conjunto contrasta muito fortemente com marchas milicianas que assistiremos, infelizmente, nos próximos dias. Elas passarão. Vamos concluir o processo eleitoral. Os resultados serão favoráveis ao projeto de nação que nós defendemos, projeto inclusivo, democrático, projeto da soberania brasileira, um projeto de combate às desigualdades, venceremos. E, ao mesmo tempo, vamos conseguir que isto se dê por sobre aqueles que querem confrontação, ódios e armas, etc. Vamos conseguir sim. A gente vai ter muitas razões para olhar para o futuro com esperança. Não um otimismo destituído de criticidade, mas com esperança. A esperança transforma.